Sou Maria Antónia, estou de João Sino Moura, nasci em 1946, portanto vou fazer 70 anos. Vivo aqui desde 68, primeiro na Ressane Garcia, depois aqui na Fiaia da Almeida. Abri há 10 anos esta loja na Fiaia da Almeida, almoço de chocolate. E pronto, gosto de viver no meu bairro, gosto das suas casas, algumas, outras não. Isso é, eu comento de outros lados. E pronto, e tento estabelecer contatos, ligações, apresentar as pessoas, para se conhecerem. Porque realmente há um distanciamento muito grande e há muita gente que não vai vir para aqui, para o bairro. Há muitos passantes, tipo estudantes, talvez estão aqui seis meses, não queriam raízes. Mas há outras pessoas que vêm viver e era bom que também que se começassem a integrar. E eu procuro fazer assim umas lavagens ao cérebro. Não, mas procurar. E penso que sou bem aceito, porque de vez em quando fazem-me perguntas, como é que se passou, o que é que aconteceu. Não é que vão às reuniões, mas vêm perguntar o que é que se passou, o que é que aconteceu, qual a situação. Pronto, isso já é bom ter interesse. E as pessoas, quando vêm aqui, também às vezes procuram saber um pouco sobre a história do bairro, sim ou não? Não, não. Isso é um... não são tão líricas. São mais pragmáticas. É onde é que é a loja tal, onde é que eu posso parar, onde é, como é que é isto, como é que eu... Mais coisas funcionais, nas quais eles estão diretamente relacionadas. Pronto, ainda não há ainda... Agora, as mais velhas, como já, enfim, está tudo já reformado, aí já há um compasso de espera, já há um revivalismo. Pronto, o revivalismo de quem esteve, quem passou por aqui, lembra-se disto, lembra-se daquilo. Aí é que já há mais tema de conversa sobre o bairro. Agora, os novos ainda... ainda não... não sei, a minha impressão, ainda não estão agarrados. Ainda não estão agarrados. Se calhar é o que acontece... acontece-lhes a ele o que acontecia a mim, quando trabalhava. Eu saía às oito, oito e meia, só vinha às nove da noite, portanto, ao fim de semana encontrava-me aqui a tomar um café, era bom dia, boa tarde, e não havia lugar porque não... Desde que eu tenho este espaço aberto, é que comecei a relacionar nomes com pessoas e comecei a falar com vizinhos meus de longo... Que eu via, que eu conhecia de longa data, não é? Mas foi desde o momento que, pronto, que fixei e que deixei de trabalhar, porque quando trabalhava, também saía e entrava à noite e não... Não havia espaço para conversas nem para convívos. O que é que fazia? Estava na Exxon, na petrolífera americana, na Exxon, móvel. Estive lá há 40 anos. E como é que começou a trabalhar lá? Através do meu marido. Depois ele já trabalhava lá, na altura ainda namorávamos, pediu ao administrador e pronto, eu fui bem aceito e estive lá, 40 anos, até à reforma. E depois decidiu então abrir aqui? Pois, depois decidi, porque eu em simultâneo também dava aulas à noite, era professora. De maneira que os americanos, entretanto, com a globalização, foram-se embora da Península, primeiro Portugal e da Península, fizeram... eu era a sexta funcionária mais antiga, na altura, fizeram rescisões de contrato, a empresa depois foi dividida pela, não sei, pela BP e pela da Península. E eu vim para casa, mas nesta altura tomei os professores. A Ministra Maria de Lourdes Rodrigues começou a mexer em muita coisa e começou a criar muita confusão. Eu fui logo ver se já tinha o mínimo para ir para a reforma e tinha e podia-me meter logo os papéis e ir para a reforma. Surgiu isto aqui e me tive aqui. Era professora de quê? Língua Portuguesa e História. Dava há que anos? Segundo ciclo e recorrente ao nocturno também. Mas sei lá onde? Achei o que eu escolhi? Aqui na António Estaguiar. E sempre vivi aqui ao Pai Língua de Fátima, na Fiscão de Valmor, Pai Língua de Fátima. Portanto, eu sou das avenidas novas 100%, desde de nascença. O meu pai era militar e era comandante aqui em cima, porque onde é o Palácio da Justiça, antigamente era um quartel, era infantaria, era metrugadoras e era caçadores cinco. E o meu pai era comandante aqui e, pronto, estava em vários, tivemos na Figueira, tivemos em vários sítios e a última foi aqui em cima, de maneira que nós viemos para aqui. Entretanto, eu também estava no colégio interno, no Instituto Odivelas e, por isso, também era, também, e as minhas irmãs também, era um sítio central, transportes, eu vinha para aqui brincar, ia a ordenança buscar, lá vinha o triciclo e trotineta por aqui acima, ainda quando se podia andar nos passeios à vontade, não é? E, pronto, é um sítio que eu guardo grandes, de infância, porque não havia nada disto, quer dizer, eu quando ia até para o emprego, eu me tinha por aqui, por aqui, nem havia corte em inglês nem nada, eram os terrenos que depois passou, passaram a, era, durante muito ano, era parque automóvel, chegaram a pertencer, quando estava lá o dentreiro à Igreja São Sebastião, porque houve um projeto há muitos anos de romper aquela alameda cardeal cerejeira para ligar à Avenida Berna e transferir a Igreja, quase pedra por pedra, aqui para cima, ainda bem que isso não foi, mas estava lá, estava esse projeto, mas depois um dia, graças a Deus, o projeto foi ao ar e caiu no nosso corte em inglês, depois ainda passou por ser o Wilton, o hotel, ou teve muito, porque era uma área realmente enorme de terreno, e depois veio o corte em inglês, portanto, trouxe coisas boas, outras piores, mas enfim. Na Gulbenkian, lembro-me certamente, a Feira Popular, a veia Feira Popular, que era linda, quer dizer, era linda, integrada naquele parque, já com aquele lado, quer dizer, era o convívio de muitas, muitas famílias todas aqui da zona, iam lá tomar o café, o célebre Casa do Preto, viu nascer da televisão, porque foi na Feira Popular, foi lá no estúdio pequenino, era a novidade, era a televisão, ainda onde a Universidade Nova, ali na Avenida Berne, era o quartel, o trem alto, de maneira que, como ainda estávamos em guerra em África, era vulgaríssimo ver desfile, porque era o trem militar, era o desfile aqui nas ruas dos recrutas, não é? Então, de vez em quando estávamos em casa e ouvíamos os tambores, lá íamos para a janela, lá passava tudo, os veículos, as tropas, os batalhões, porque vinham marchar e vinham treinar ali no bairro, não é? Porque no quartel era grande, mas não havia espaço, então, marchavam para se treinar nas ruas do bairro, era muito engraçado. Havia fantoches, aqueles fantoches da, lembra-se? Ah, os Robertos, exatamente, iam pelas ruas, sim, passavam nas ruas, paravam, faziam o seu teatrinho e tal, para os miúdos, muito engraçado. Na altura do Natal eram os perus, os homens com os perus, para as pessoas comprarem o peru para o Natal, ali pelas ruas, muito engraçado também, na minha frente havia uma padaria, já sabia, eu estudava à noite, gostava muito de estudar à noite, já sabia que às quatro da manhã, quando ouvia um barulho, era a camionete que parava para despejar, para fornecer a lenha, para carburar-me, era que às seis horas era logo um cheirinho a pão quente, lá ia eu buscar o pão quente, também essas padarias acabaram. Durava a noite? Na Visconde Valmor, aqui na esquina da Marquês de Tomar, o prédio até já nem existe, já estava a noite, por acaso não, neste momento até está um parque automóvel, mas aquilo parece, não sei, era para um hotel, não sei, não faço ideia, mas já está, houve uma altura que foi um deitar abaixo de prédios das avenidas novas, deixar mesmo cair, e foi o que aconteceu ali naquele quarteiro, no nosso e nos outros, os senhorios deixavam mesmo cair, ainda no tempo do Presidente João Soares, que foi lá, que ele até disse ao proprietário, o senhor faz obras, vendam um andar destes, e tem as obras do prédio, porque realmente isto são construções que duram fortes, mas o objetivo era o outro. Agora, a partir de determinada altura, depois já passou a ser mais, pronto, a haver mais, mais controle nisso, porque senão as avenidas novas, os prédios já tinham ido todos abaixo. Mesmo assim, muitos foram, porque depois vieram muitos ministérios, teve aqui a Segurança Social, teve aqui as Finanças, teve tudo, tiveram muitos serviços, já cá não estão, tiveram muitos serviços. O que é que aconteceu? Como fizeram esses prédios para esses serviços? Quando os serviços saíram, depois os prédios ficaram devolutos muito tempo. Agora já estão, reverteram para a habitação uns, outros, não sei que, no outro dia havia aqui um que estava em obras, que era onde estava a Segurança Social, finalmente, parece que vai ter uso, mas aconteceu depois essa mudança, não é? Aqui no bairro, quando surgiu aqui o Palácio da Justiça, as rendas na altura, como eram rendas limitadas, os senhorios, logo que viram interesse dos escritórios de advogados em alugarem, passaram logo para escritórios. Houve uma altura aqui de habitação, de repente, os andares, como eram bons e grandes, passaram para escritórios. Passámos por essa fase, porque depois, às seis, sete horas, como era tudo escritórios, tudo fechava, despovou-se, mas, felizmente, começaram a surgir depois prédios já com infraestruturas, e houve muitos escritórios que saíram também. Ficaram uns tantos, mas já houve muitos escritórios que saíram. E o escritório estragava muito, e felizmente que muitos proprietários resolveram reverter outra vez para a habitação, e voltou tudo para a habitação. Até porque depois houve uma construção enorme, imensa, de prédios para escritórios, 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 e já não havia pessoas para ocuparem escritórios. Pesei, saí da Escondeu Amor, e fui um ano para a Avenida de Roma. Estava peixe fora d'água, completamente. Peixe fora d'água. Quando eu digo isto, a Avenida de Roma, quer dizer, normalmente é um sítio bom, mas está peixe fora d'água. Enquanto não mudei para aqui, aluguei uma casa na Ressane Garcia, onde é o Baloiço. Lá, lá no último andar, que é uma ventania ali, que é uma coisa, mas é aquela casa. E depois, os meus sogros tinham aqui o prédio, como já disse há bocadinho, subiram os andares, e nós ficámos no último, no último, que é o prédio mais alto, tem uma vista muito, vai até o aeroporto, até ali à Chaminé da Expo. Uma vez eu lembro, foi também daquelas noites assim, mais nebulosas, o céu estava todo encarniçado. E eu disse para o meu marido, que grande incêndio que deve haver ali. Vamos, vamos ver o que é. Andámos, 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 não vimos incêndio nenhum. Era o reflexo da Chaminé da Sacor, nas nuvens, que era um clarão, mesmo, parecia que tinha havido, que era um incêndio, não é? Como aqui há anos, também, quando foi aqui o incêndio do Rego, mas esse via-se perfeitamente daqui. O incêndio do Rego? Sim, aqui onde era a polícia antigamente, ali na Estação do Rego, aqui há uns anos, naquela propriedade toda, ali ao longo da linha, houve um grande incêndio. Depois a polícia foi uma das razões também que teve que sair e agora aquele palacete está todo, e aquela zona toda está toda, está bonita. O palacete ficou, foi reconstruído. É logo a seguir à ponte. Logo a seguir à ponte. Foi todo reconstruído e agora está para a habitação, mas está bonito, porque era ali, era a polícia. Mas estava em péssimas condições e depois houve esse fogo, que era ao longo da rua. Agora, foi pena. É aqui, eu tinha, por exemplo, eu tinha a pessoa, a minha ministra e a Cresideira e tudo, era ali na Vão da Beneficência. Muitas vezes ia a pé, ia até ali ao mercado do Rego, com o fecho da linha férrea, quando fecharam ali a férrea, é uma fronteira para lá e para cá, porque aquele elevador dá um bocado, primeiro só trabalha a certas horas, depois dizem que está lá um segurança, eu nunca vi lá ninguém e aquilo é um bocado despovoado ali, aquela zona, não inspira assim muita confiança. E depois as pessoas vão morrendo e aquele comércio, aquela rua da Beneficência está aqui, é uma tristeza, porque era aquele pequeno comércio, as pequenas lojas também, aquilo tudo morreu. Ia lá às ruptas, ia lá... Não, ia ao mercado do Rego, ia por ali e tinha lá a minha ministra e o alfaiate também e a Cresideira, pessoas que viviam ali há muito tempo, ia lá várias coisas e buscar e às provas e tudo mais, mas depois eles também morreram e deixei de lá ir e uma vez fui e fiquei realmente triste como um simples facto de, até por questões de segurança, eu compreendo, fecharem uma rua, como isolou um bairro completamente e o bairro foi abaixo e depois puseram os relojamentos lá para cima, porque também não uma vez passei por lá para ver, vim da câmara a pé e vim cortando assim caminho e passei por lá e realmente, pronto, estas populações, estas pessoas têm que ser relojadas, mas se calhar... E o ano que teve na Bairro de Roma, porquê que não se... porquê que seja que não estava no seu lugar? Não, não estava porque não era... Não, era um bairro novo, mas era, cá está, um bairro moderno em que... impessoal, impessoal. Era impessoal, havia muitas lojas, tipo lojas modernas e tudo mais, mas... e depois, como eu nunca tinha vivido ali, não conhecia ninguém. É possível que se tivesse nascido... o que me aconteceu aqui, se tivesse acontecido lá, era possível que eu também sentisse, mas não me sentia porque não... primeiro não ia começar pelas lojas a apresentar-me e a estabelecer conversa, não é? É uma coisa... mas depois era tudo o tipo de loja, já... já funcionária, empregada, já toda... já toda... modelo, assim, toda... E aqui no bairro o que havia era o velho comerciante, sempre falador, conhecedor, gostando... pronto... que nos fazia sentir à vontade, não é? Também que tomava conta das pessoas... quando eu era menina, tantas vezes... às vezes ia sozinha, a minha mãe dizia... Quando eu ia, por exemplo, buscar qualquer coisa, à leitaria, a minha mãe falava... Olha, o senhor não sei quantos, a minha filha vai aí, tá, 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 tá... Tenho que cuidar, ia à janela para ver se eu atravessava, não sei quê... Estava lá o senhor do lado, lá à minha espera, não é? Era muito... muito aldeia, era muito aldeia, em que todos conheciam... Vinha aqui, ao princípio da rua, perguntava, eu estou à procura de uma pessoa assim, assado, assado... E o senhor António da Fortaria dizia, ah, é fantástico, mora no... não sei... no número tal, no quinto... Havia uma referência, não era cosquice, não era... porque hoje em dia leva-se, quando se diz assim... Saber leva-se um bocadinho para a bisbiotice, que aumenta-me às vezes com uma certa razão... Mas na altura era mesmo de ligação, de conhecimento, de ligação... até de segurança... Então, e que pessoas é que viviam aqui no bairro, conseguem... Olha, basicamente eram alemães, oficiais de marinha... Alemães porquê? Não tinha a ver... E alguns ingleses, mas alemães, não sei... Ah, é por causa da proximidade do... do antigo colégio alemão, que era aqui em baixo, na Polumbano, agora tínhamos esquecido esse monóquio, era no Polumbano, também a igreja protestante é aqui na Polumbano, a outra igreja católica é aqui na Estrela. Embaixada alemã era aqui no edifício onde ele trabalhava nos dois últimos andares, no prédio dos alemães, era aí a embaixada alemã, portanto, possivelmente isso trazia muitos alemães para... Alemães novos que estavam cá, estavam em comissões de serviço a trabalhar. Ingleses e oficiais de marinha, não por muito porquê, mas pronto, se calhar é um outro. O Almirante Pinheiro de Azevedo morava ali em baixo. Aqui neste prédio morou a Josefina Silva e o António Silva. Os célebres... o célebre escândalo do Estado Novo, que foram os Balé Rose, foi aqui neste prédio também. No meu prédio morou a Vianista Anela Maisa, aqui na rua... Ah, foi aqui a sede do PPM, a sede do Partido, do Partido Popular Monárquico também foi aqui. E o Rolson Leonardo? Ah, o Rolson Leonardo morava ali na Jurodantes, o professor Fernando Rosas também mora ali em baixo. Assim, quer dizer, era... e como era um bairro calmo, um bairro tranquilo, sossegado. Se calhar, por isso as famílias escolhiam muito... O bairro não havia perturbação, as lojas eram boas, então na Ressante Garcia era a Rua das Boticos, hoje já não é, mas era a Rua das Boticos em que as pessoas vinham, imensas pessoas vinham aqui. Precisamente, boticos muito boas, muito gosto. Havia aquilo, havia e há o cabeleireiro ali na Rua, a Mariazinha, que era o centro da... Era um cabeleireiro pequenino, mas era desde as mulheres dos ministros. Era muito bem frequentado, as ministriáveis todas vinham aqui, falavam, encontravam-se. Havia assim um... como direi, quer dizer, se real fica mal dizer isso, mas havia um... uma frequência selecionada. Se calhar isto cai a mal... Mas quase mais alta. Pois, exatamente, mais homogéneas, educadas, como as lojas também, o comércio era bom, também era... não havia... o comércio que havia também era de muito boa qualidade, mesmo as lojas, portanto, comerciarias, frutarias e tudo, quer dizer, até peixaria, quer dizer, eram coisas mesmo boas. Neste momento, as instituições, a minha opinião é, querem trabalhos que deem nas vistas. O trabalho que não dá assim muito nas vistas vai adiando, não é? Vai adiando. Agora, agora ou não? Ou seja, nós percebemos que há algum período de maior impacto? Eu não digo melhor nem pior, digo diferente. Não, não... Porque percebemos que nos anos 80 e 90 houve um período de maior impacto? Portanto, mesmo quando a mosquita foi construída tão bem, até a população muçulmana cá não era muito grande. Quer dizer, eles nunca fizeram. Agora, é que com a imigração toda, às sextas-feiras ali, ao pandemónio, como que é, os engarrafamentos e tudo mais, e também eles procurando estar ao pé da... e como têm dinheiro, não é? Começaram a ocupar aqui a zona. Não está melhor nem pior. Está diferente. Se me perguntassem, eu gostava do Romero antes, em certa parte gostava, não é? Mas acredito que as coisas também têm que evoluir. Agora, estão evoluindo, é realmente, muito... anarquicamente. Eu acho que há falta de sentido, falta de orientação, falta de intervenção até mesmo da própria autoridade, porque, como eu digo, não é entrar ali a... mas de esclarecimento, de visibilidade, pronto, de visibilidade. E de integração. Exato. Por isso é que este jardim também que nós temos aqui, às vezes é uma lástima. É que às vezes chega à noite, então no verão e no tempão e nas férias escolares, aquilo são garrafas partidas, são pacotes de batalho, porque depois vêm do método, juntam-se aqui e depois ficam por ali e... e não justifica haver lojas em bairros residenciais abertas pela noite dentro. Às nove horas o comércio acabava, o quarto inglês fecha às dez, se houvesse algum atrasado, algum esquecimento, o quarto inglês estava ali, mas na vez estava no sossego. Depois sentam-se nos patamares da escada, aqui, que as pessoas querem entrar e sair, quer dizer, até ficam... o que acontecia ali no... também está a acontecer agora aqui. Vem entrar agora ali. Há uma taberna a ser aberta, trazem as girafas, sentam-se aí, vão bebendo, não sei... Eu vejo pelas caricas todas que estão aqui no dia seguinte de manhã, é esse problema. O que é que eu digo? É falta de vigilância, falta de orientação de regras. Então assistiu a muitas construções muito importantes aqui no bairro, a Mesquita. Sim, 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 a Mesquita. Aqui o quarto inglês, a Rubenken, lembra-se de mais... Não, a Rubenken não, a Rubenken é mais antiga, a Rubenken já existia, a Rubenken tem... Eu ainda estava, ainda não tinha casa, ainda estava na Viscão de Malmo, portanto, assisti ainda do outro lado, não é? Aqui deste lado, assisti à Mesquita... E à faculdade? Sim, sim, a faculdade também era um quartel. Também era um quartel. E aos Santos? Os Santos, pois. E aos Santos? Havia as ocupações aqui desta... do palacete de cima, não, mas deste palacete daqui debaixo dos Santos, enfim, foi ocupado por bancários, quer dizer, foi um... A ideia que tinha do funcionário bancário antes do 25 de Abril era a pessoa, quer dizer, ali em grande portanto nós tínhamos confiança, confia, fazemos assim. Eu quando vi aquela... Aquela massa de pessoas gritando, punho no ar e não sei quantos, eu fiquei... Quando é que foi? O 25 de Abril. Eu assisti aqui ao 25 de Abril, estava tudo aqui em cima, havia... pronto, o quartel general estava ali, estava em estado de sítio, não era? Estava fechado. Portanto, esta zona aqui estava completamente militarizada, porque havia oposto transmissões aqui do Palácio da Justiça, estava toda impedida, impediram o trânsito, aqui esta rua ficou com dois sentidos para escoamento, mas estava o trânsito cortado, não é? Havia tanques... Era uma zona... Foi uma zona... Foi uma zona... Era de transmissões, ali o quartel mestre general, que depois, quer dizer, o centro das operações passou então para o quartel da Pontinha. A não estar aqui no centro passou para o quartel da Pontinha. Mas, de qualquer maneira, os sítios militares, os quartéis que estavam em estado de sítio, não em estado de alerta, que estavam... estava tudo sitiado. Estava com tropa na rua, etc. Estava... assistia isso aqui. Estava a preparar a minha filha para ir para o colégio. Telefonei-me a minha cunhada a dizer, não saias de casa, não sei o que, já vejo a televisão. Eu não. Então, venho à janela. Então, venho à janela e comecei a ver. E depois comecei a dizer, então, ninguém foi ao colégio, não é? Ninguém saiu, não é? Mas cá está. Por essa boa vizinhança com os fornecedores, depois houve um período de falta de géneros, quer dizer, de pessoas que se embarcavam e tudo mais. Mas nunca me faltou nada. Porquê? Porque estes pequenos bairros, que são os mesmos fornecedores, já há uns conhecimentos. Nunca tive falta de peixe, de carne, de leite, de pão. Nada, 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 nada. Porquê? Porque havia... estava tudo racionado. Mas os clientes do bairro antigos e conhecidos eram... e a esses não faltavam os outros, os novos, que vinham perguntar se tinham, isso não havia nada. Mas aos velhos, pronto, aos do bairro, nunca faltou nada. Porque, realmente, cá está esse tal espírito de ajuda, de conhecimento. Primeiro são os nossos e depois, se houver então, vai para os outros que aparecem. Portanto, era... e isso hoje em dia já não aconteceria. Isso hoje em dia já não aconteceria, já não. Primeiro, já não há estabelecimentos com esse sentido, assim. O Sr. Américo é único. Foi único. Porque o Taio também já foi. Mas, realmente, vi esse... esse... esse evoluir. Porque eu ia muito ali até para... até aqui, a construção aqui da linha d'água, aquilo tudo. Porque era o parque que começava aqui. Mas era um parque... um parque, pronto. E esta construção também foi... porque eu ia muito com os meus filhos para ali, para o parque infantil. de lá, de lá. Tínhamos um aqui, do lado de cá, mas com a construção do corte inglês. E aquela ponta do corte inglês deitou abaixo o parque. E estamos a tentar, ainda hoje, que nos faça um parque pequeno, aqui deste lado. Porque as crianças e as pessoas... e os casais novos. Porque há muitos casais... e muitos casais que nasceram aqui, obviamente, e que estão a voltar ao bairro, a sua meninice. E muitas crianças, o que é que têm? Têm equipado bem. Têm que sair daqui para... para ir passear com os miúdos. Olha, se houvesse aqui um parque... não muito grande, mas... seria um... pronto. Seria até uma utilidade para o jardim, e não apenas para os cães e para as garrafas. Mas era também um ponto de convívio das pessoas que vinham até ali, com os miúdos e tal. Estavam, os miúdos brincavam, as pessoas... Também há aqui se despastar. E é isso também, às vezes, há falta de sensibilidade de quem manda para isso. Há muita política metida, muita política metida. Abri em 2007, está... está no vitral, que é para não esquecer... O Lucas ali, o cabeleireiro, quando quer dizer... Ana Antónia, eu abri quando? Oh, hipoteto! Porque eu abri em agosto e ele abriu em dezembro. Ah, ainda bem que tem isto aqui, não sei. Pronto, abri isto porque quem trabalha em pleno, durante uma vida inteira, de repente, do dia para o outro, ver-se sem nada. Eu estava assim, eu vi colegas minhas que entraram em depressão e não sei, porque realmente é entrar num vazio, sem dúvida, é entrar num vazio. Meio que surgiu isto e saí de um trabalho para um trabalhão. De maneira que, por isso é que agora já estou a querer ver, mas foi muito interessante. Eu não tinha mínima experiência disto, mínima experiência. Eu pensava que a experiência dona de casa serve, mas é completamente diferente. Não estamos em casa do que estarmos publicamente. Publicamente, praticamente, como se diz, não podemos falhar. Temos mil olhos em cima de nós. Alguns compreendem, mas outros estão sempre prontos para apontar o dedo, não é? Ao princípio eu tinha muito isso. Pessoas que vinham e tal, mas eu não dava resposta. Ficava assim a olhar para a pessoa. A minha cara devia dizer, queres conversa, mas eu não te dou. Depois não vou lá. Mas, não, e agora tenho uma, tenho pessoas, dizem assim, ah, não querem que eu me vá embora. Diga assim, compreender, ah, mas depois não vai sair a mesma coisa. Ah, depois deixe-me cá vir, ah, não faça isso porque ficar a seguir é que fica profetizado. Mas, pronto, muita simpatia, muita simpatia.